Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, é tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais agora O Tua Tua Vip, exalando o corpo do pai, exalando o corpo do pai Do pai Pode repetir na minha cama, joga essa roupa na minha direção, piranha